Copa Intelbras do Brasil 2022, jogo Fluminense-Fortaleza. Após a marcação de uma falta para a equipe do Fluminense, o árbitro assistente de vídeo inicia a checagem do local onde a falta ocorreu. Ao analisar as imagens e os ângulos disponíveis, percebe que o contato físico faltoso proposto pelo jogador defensor e que derruba o jogador atacante ocorre em cima da linha da área penal, linha esta que, conforme as regras do jogo, fazem parte desta área. Diante da imagem conclusiva para o local da infração, o árbitro assistente de vídeo recomenda uma revisão factual ao árbitro de campo para penalidade, já que a infração em si foi clara e sem a necessidade de observação na área de revisão ao lado do campo de jogo pelo árbitro. A seguir, podemos acompanhar o trabalho feito pela equipe de arbitragem. Cabeça claramente, na área tudo limpo, botei para ao vivo, você viu falta, seguiu na vantagem, você viu falta, checando dentro e fora, eu preciso do ponto de contato e depois eu vou dividir a tela, tá? Vamos lá, dois. Volta. Vamos frame a frame. Para. Esse é o momento do contato. Mais um para frente. Mais um para trás. Mais um para trás. Mais um para trás. Esse não tem contato. Mais um para frente. Contato canela no pé. Mostre outro. Esse é o contato. Agora que eu preciso estar... Wilton, checando dentro e fora. Aguarda. Tá ok, tá ok. Tá nos procedimentos lá. Tá, coloca 3B. Lá, Marcelo, Marcelo. 3B. Você vai colocar essa 3B e a 2, tá? Para a gente mandar para a OM. Tá checando, calma, tranquilo. Ei, 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 vamos vagar. Deixa o cara, velho. Wilton, Pablo falando, revisão factual, a falta acontece sobre a linha, dentro da área penal, ok? A falta foi clara, né? Falta claríssima, ok? É, sem pena.